O camelo é um animal mamífero que apresentam como característica marcante, a presença de duas corcovas em suas costas. O camelo é um animal de grande porte, possuindo mais de 2 metros de altura. Esses animais, quando adultos pesam, entre 300 quilos a 690 quilos. De maneira geral, os machos são maiores que as fêmeas. Os filhotes de camelo nascem com cerca de 37 quilos. Esses animais são dóceis e adaptados à vida no deserto. Mas como qualquer animal, podem se tornar agressivos se estiverem em situações de estresse, ou se eles se sentirem ameaçados. Como mostrados neste vídeo, que mostra o momento que uma mãe camelo usou seu próprio corpo para proteger seu filhote de ser atacado por lobos no centro-norte da China. Segundo relatos, a camela protegeu seu filhote por cerca de 4 horas até a chegada dos socorristas. Os lobos e a mãe camelo fugiram depois de ouvir o barulho do carro e os socorristas verificaram o filhote ferido. O bezerro teria apenas um mês de idade. Sua perna estava quebrada e foi operada em um veterinário. Mais tarde ele foi devolvido à natureza assim que foi recuperado. Neste outro vídeo, mostra um camelo lutando contra um jumento, e enquanto os dois animais lutavam, o camelo pode ser visto mordendo o jumento nas costas e pegando-o com a mandíbula. E quando o jumento caiu, ele não conseguia mais andar direito. Parecia que o camelo havia paralisado o jumento com apenas uma simples mordida. As pessoas nos comentários não podiam acreditar que um camelo pudesse facilmente paralisar outro animal apenas com os dentes. Algumas pessoas chegaram a dizer que a pessoa que estava gravando deveria ter tentado parar a luta, mas provavelmente seria impossível para a pessoa fazer isso, pois provavelmente poderia ter se machucado.